Música No vídeo de hoje o papo interessante vai te ensinar como visualizar as suas notas ou saber se você foi aprovado no curso do SENAC à distância Vamos imaginar que você estava fazendo um curso, de repente esse curso acabou você ficou em dúvida se passou ou não Hoje você vai aprender como fazer essa visualização e ficar tranquilo Então primeiramente nós vamos aqui na página do Portal Acadêmico do SENAC Portal Acadêmico SENAC Você vai vir aqui nessa opção de cima que é essa primeira aqui Clica em cima E aí você vai entrar nessa página aqui Aqui nessa página, como eu não sei a senha e eu sei que muitos também não sabem Porque essa senha aqui não é a mesma senha que você usa para entrar lá no Blackboard Não é a mesma senha Então aqui você vai fazer o seguinte, vai digitar aqui o seu CPF E aí você vai vir em esqueceu a senha E aí ele vai mandar para você uma notificação lá no seu e-mail Uma senha já, uma senha nova que o sistema vai gerar Olha só Vou alterar aqui Vou enviar aqui no meu e-mail Olha só Enviado, certo? Então eu vou vir aqui no meu e-mail E vou visualizar a senha que acabou de chegar para mim Aqui está Eu vou copiar a senha Copiei, deu um CTRL C Vou vir aqui na página Vou dar um CTRL V aqui E eu vou digitar o meu CPF Certo? Vou vir em entrar Pronto Já estou dentro do portal acadêmico do SENAC Agora eu vou vir aqui em Ambiente do estudante Após isso Eu vou vir em Situação curricular Clica em cima Agora você vai vir aqui nessa setinha E vai selecionar o curso que você quer visualizar Vou selecionar de logística Que é o mais recente Aqui tem todos os meus dados Tudo certinho Olha só Aqui eu consigo ver as notas Eu consigo ver a aprovação As cargas horárias E também as disciplinas Certo? Agora eu vou vir aqui embaixo E aqui nessa legenda está Se eu fui aprovado ou não No meu caso Aprovado Certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero ter ajudado Se você gostou Curte, compartilha Se inscreva no canal Se tiver dúvida ou sugestão Comente aqui embaixo Que nós vamos te ajudar Beleza? 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 Obrigado.